Não há mulher que resista a entrar numa loja como essa, gente, recheada de produtos importados, divina, maravilhosa, com tudo aquilo que a gente ama de paixão. Perfume, creme, cosméticos, sabe? Aquilo que vai deixar, tudo que vai deixar a gente muito mais bonita, porque bonita nós já somos, né, Bete? Com certeza. Todas nós. Então, olha, é uma loja completa, espaçosa, tudo que tem aqui é de qualidade, é importado, agora o preço é desse tamanhico. Você quer apostar comigo? Vem ver. Esse pote aqui da Santibes de colágeno e elastina, R$ 7,50, gente, dura meses esse pote. Essa lavanda aqui, a Frechette, a francesa, R$ 7,50. Dá pra você tomar banho de lavanda e ainda sobra, não sobra? Nossa, sobra daqui. Esse perfume é uma paixão. Anas anais sai R$ 30,00, o vidro com 50ml. E na compra de dois, você ganha o Mecharp, ou esta, ou essa aqui. Olha, dica pra vocês homens, viu? As mulheres amam de paixão essas coisas. Pode ver aqui, gasta mesmo pra ela, porque ela vai adorar. A parte de acessórios, olha, é completo, tem fivelas, tudo pro cabelo, conjunto de maquiagem, necessaire, pinça, tem meia. É bom porque num lugar só se encontra tudo. Agora, olha aqui a parte de bolsas. Essas três bolsas, R$ 12,00. Olha que precinho maravilhoso. Agora que você vai viajar, né? Bem verão, não vai viajar com coisa feia, né? Essa aqui também, R$ 12,00. E qual que é uma dessas duas? R$ 28,00. Olha, os óculos, as bijuterias. Gente, é demais. A perfumagia realmente é mágica. E olha, a vida é agora, gente. Não deixa pra amanhã, não, viu? A gente nasce mulher pra essas coisas, pra consumir creminho, aquele perfume que você tá sonhando, o necessaire, se você quer ir viajar, tudo isso tem que fazer agora, que amanhã a gente não sabe. Então, vamos fazer o seguinte? Vem pra perfumagia, tá? Porque eu já tô aqui, vou comprar. Rua Lagoas, 886 no Paquembu, tem manobrista, estacionamento próprio. Telefone é 826-347-6, fica na frente da FAP. Abre de segunda, sexta, às 10h30, às 21h30, sábado, às 10h30, às 18h, domingo, às 11h, às 16h. Esse precinho vai ficar até dia 24. Olha, você nasceu mulher pra isso. E você, homem, por favor, presenteia a sua namorada, a sua mulher, eu sou mulher, porque isso aqui é uma perfumagem, é magia, né? Então, vamos comprar, dá licença, gente, mas eu sou mulher também, então eu vou comprar, porque eu não resisto.